Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, a nossa planta, a nossa suculenta do dia, é mais um Sedum. O Sedum, conhecido aqui no Japão como Yachiyo. Vou tirar a etiqueta aqui, esse Kandi aqui. E foi difícil achar a identificação dele, mas até que enfim eu consegui. E aqui ele é conhecido como, quer dizer, o nome científico dele é Sedum corinefilum. Deve ser essa a pronúncia. Também é conhecido como Sedum tolimã, tolimã estenocrope e conifilum virite, né? Ele é um Sedum que prefere sol pleno à sombra parcial. Muita pouca água, né? E também tem uma grande resistência ao inverno, menos 5 graus, né? Ele passou o inverno fora, né? E ele também se adapta a qualquer condição de solo. Isso é uma ótima notícia, né? E ele cresce até 30 centímetros de altura, então vai crescer bastante ainda, né? Por 45 centímetros de largura. Ele parece muito com o Sedum Jelly Beans, né? Só que em vez de ser vermelhinho, a ponta dele é laranjada e os dedos são mais mais compridinhos, né? E também parece um bonsaizinho, uma arvorezinha. Muito fofo também, olha. E ele é um gênero grande de plantas com flores que tem folhas carnudas e suculentas. E a floração ocorre nos meados de verão a meados de outono. Você deve plantá-lo no início da primavera a meados da primavera. E para você ter a propagação é por divisões de plantas, das plantas, né? No meio da primavera ao final do verão. E se for sementes, na primavera. Eu acredito também, eu nunca fiz, mas se você tirar um dedinho desse, eu acredito que ele brota também, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. compartilhem com quem gosta de plantas, quem gosta de suculentas, de flores. E me sigam para os próximos vídeos. Fiquem com Deus, Deus abençoe e tchau, tchau!